Toque, toque! Quem é? Sou eu! Você sabe como que o som viaja? De um lugar pro outro? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai construir um telefone. Flii! Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada! E se você quiser mais, você pode fazer parte do nosso Clube de Assinaturas do Cientista Criativo e receber todo mês experiências de robótica, eletrônica e muito mais! É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela agora! E tem mais! Se você utilizar o cupom que tá aparecendo aqui na tela agora você ganha 10% de desconto na sua compra do seu primeiro mês. A gente consegue se falar no telefone por causa das ondas sonoras. Existem várias ondas que nós conseguimos enxergar balançando uma corda, numa ola, numa torcida mas também existem as ondas que a gente não consegue ver como é o caso das ondas sonoras. Mas vendo ou não, elas se comportam do mesmo jeito se mexem pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo e é por meio dessas ondas que o som chega até os nossos ouvidos. O cérebro traduz esse movimento das ondas em um som. E no meio de tudo isso, um cara chamado Granbel desenvolveu um aparelho capaz de direcionar essas ondas e fazer os sons viajarem de um lugar pra outro. Assim como um trem que vai de um ponto pro outro só que sem sair do trilho. Esse aparelho se chamava O TELEFONE! E aí, tá preparado pra construir um comigo? Então vamos lá! O TELEFONE! O TELEFONE! Toc, toc! Quem é? Sou eu! Eu quem? Eu é! Mas como que isso aconteceu? Lembra que eu falei que o som viaja de um lugar pro outro só que sem sair do trilho? Na maioria das vezes, esse trilho é o ar. Por isso que a gente escuta os sons ao nosso redor. Esse trilho é o meio que o som usa pra andar. Sem ele, ele não consegue ir de um lugar pro outro. E no nosso telefone, o meio é o fio. O fio é o que liga o fundo dos dois copos. E isso faz a vibração do fundo de um copo viajar pro fundo do outro copo. E vibra também. Alô, Júlia? Oi, Vitor! Tem coisa que a gente nem acredita que vibra. Que a gente não consegue ver. Mas vibra sim. E é por isso que os sons são produzidos. Que nem esse prato de bateria aqui. Quando a gente coloca em câmera lenta, a gente consegue enxergar as ondas sonoras. E o som que a gente ouve, na verdade, é o nosso cérebro que tá traduzindo a vibração que acontece em alguma coisa. Essas coisas podem ser sólidas, tipo prato de bateria e o telefone. Gasosas, tipo ar. E até mesmo líquidas, tipo a água. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Os sons que você escutar nunca mais vão ser os mesmos. Eu te espero no próximo Tec em Casa. Tchau! Não, deixa aí. Ó, aí Camila, o que você vai fazer? Vou olhar assim e você vai botar um som meio doido, entendeu? Sei lá, pode botar um som de floresta, um troço assim.